Oi e hoje vamos conhecer um mapa realista baseado aí na França né mais especificamente na Bretanha França o campo Bretão esse é um mapa pequeno para fazendeiros pequenos e tá bem decorado tá muito bonito e mapinha aqui hein mas antes eu já deixa ele lá que se inscreva nosso canal para dar aquela força lá para nós e bora para o vídeo E aí e começamos na sede da nossa fazenda né era aquela foto inicial ali né era a foto da sede que o bonitinho bem decorado charmoso mapinha charmoso bonitinho olha que legal é baseado então na Bretanha né Bretanha deve ser uma província né um estado enfim da da França né o bem legal bonitinho bem decorado mas esse aqui um mapa pequeno para fazer fazendeiros pequenos tá olha só que legal isso aqui muito top né e tá no mod hub para todas as plataformas tá PC's consoles tudo mais tá então pesada peguem o tem colisão tem colisão eu já tava subindo poste tá me dando trepada no poste aqui ó trepando no poste vamos fazer fazer um gato lá na aqui ó na luz lá em cima não é pesado pega os tomatinho pesado aos tomatinho para trabalhar aqui uma beleza pesado ó tomatinho para trabalhar aqui uma beleza pequenininho né ó é muito legal a entradinha de casa tudo mais aqui tem as vaquinhas colocar algumas 60 vaquinha aqui show de bola esses edifícios e se eu não me engano acho que todos vêm com o mapa não tá na loja né no menu de construção todos já vem instalados tal olha só que legal tem algumas coisas novas algumas culturas enfim ó sedezinho de casa bacana bem bonito é bem chique chique no último lá em cima ó é legal ó a outra saídinha para cá ó não tem legal a estrada principal lá em cima né já viu que passou um um carrinho lá em cima né tem um guard-rei ali em cima também ó então isso aqui para fazendeiro pequeno tratorzinho pequeno ó não valmetinho 68 aí ó a 68 ou 65 e 85 né vai vai bem aqui ó muito legal ó sedezinha bacana enfim mapa ele é pequeno tá então não vai demorar muito para gente ver esse mapa aqui então já vamos partir para loja aqui já vamos ver tudo ó começamos aqui com tratores pequenos já de início né o style e um fendit coletadeira carro barra de corte publicizador em fardadeira e peso plantadeira nós nem temos aqui é tão pequena que era e temos que mandar alugar aí né pedir para os vizinhos para mim plantar para nós porque nós não temos a a questão de construção deixa eu só conferir mas acho que não tem muita coisa silos não a não silo tem um bunkerzinho né inclusive esse bunkerzinho aqui ele tem algumas coisas na loja para você comprar e por por cima aquelas pneus né enfim para para você fazer um peso na na como que é na na lona né do silo bunker esse aqui pilha de instrumento também que mais contém não ferramentas não casa de fazenda tem uma casinha né a casinha que tem aqui né show a inclusive acho que dá para vender deve de dar para vender da as com que você tá aqui ó ó tá aqui também dá ou né esses aqui já algumas coisas e acabei vendendo não era para vender mas vende enfim vendeu um barracão que tinha que atrair né agora não é se não algumas coisinha dá para vender outras não sei que ele mó tem que vender o animal primeiro né e se não é que mais opções se eu não me engano não tem nada ah não tem o Zinho aqui pequenininho bonitinho ó e é bem simplesinho pequenininha bom ponto de venda nada estufa nada para o mar gerador nada animais nada né o estábulo aqui já é já vem com o mapa instalado né não tem como colocar por aqui as pinturas também padrões do jogo árvores também né tem essas árvores aqui que são um pouco menos coisas comuns né nos mapas ó mas tem aqui esses pinheiros enfim muito legal temos uns abeto tudo mais e de capim tem bem pouca coisa aqui ó tá então vamos ver o pda pegar isso aqui bem pequenininho que eu falei eu tenho uma rodovia que cruza tudo aqui ó nós temos o que aqui serraria lá em cima nossa casinha aqui no meio não aqui no meio tem filha de strume galinheiro casa aqui é o diesel né deve estar em deve estar em francês né isso aqui né é a das vacas que mais que nós temos aqui é dar isso aqui deve ser padaria né alguma coisa do tipo a para vender fardos lá em cima serraria que eu já tinha mostrado loja de veículos é lestoisons não sei o que que seria né vamos ver aqui 72 de preço baratinho só pequeno a 22 32 ó bem pequenininho 29 legal a 32 32 36 70 e dá para comprar as estradas também né as estradas enfim o restante legal toda bola questão de produções temos produções novas tá tem alfafa clover trevo né alfafa e dá para fazer semente de alfafa tá você pode vender tirar semente de alfafa né inclusive já tá até plantado ó é porque alfafa e alfafa e trevo é feito a para fazer feno né fazer feno enfim capim essas coisas né serviria a mesma coisa que o capim né você vai cortar e fazer feno é tipo capim porém alfafa você pode colher com uma colheitadeira de de com plataforma de trigo né e retirar semente dela se estiver seca né então você pode tá além de fazer feno diretamente com ela você pode tá fazendo tirando grãos né para vender a semente tá isso aqui é semente para venda não é semente para plantar por mais que parece ser semente aqui de plantar né o íconezinho mas é para vender tá ele não serve para plantar tá é calendário modificado calendário tá modificado né ó deve ser lá da França enfim né é o que mais aqui produções produções só inclui os da alfafa né alfafa alfafa que seria a mesma coisa que capim alfafa aí que é feno né de alfafa trevo da trevo também de feno de trevo melhor dizendo e palha de canola olha só palha de canola tá daí que mais animais temos o galinheiro e das vacas contratos estão ativos né bem bem pouquinho né porque as campi são pequeno né 400 pila 800 pila e fábricas não temos nenhuma fábrica aqui para a começar né temos que comprar então vamos já comprar tudo aqui vamos comprar tudo aqui para ver algumas coisas que nem eu já mostrei alguma coisa se vende outras não se vende tal tem umas coisas vai se vender outras não vai vender posses coisas tem colisão tudo mais né Enfim então vamos já sobrevoar porque aqui não tem muita coisa para se ver ó e esse é a nossa fazendinha acabei vendendo o barracão que tinha aqui né mas olha que charmoso é charmoso o a fazendinha aqui ó olha que legal verdade bonitinha bem chique e aqui o que que nós temos aqui grãos de soja é o só já olha só que legal um aqui por baixo ó e assim aqui acerca né que é um dos principais coisas se e se dá para vender ou não né que é o que mais incomoda o povo é não dá para vender ó então tem que usar os tobatinho aqui verdade é um mapa para os tobatas esse é o mapa para os tobatas só pode ó tudo pequenininho tudo apertadinho não dá não tem nenhum ponto aqui de colisão que dê para achar para vender ó ó não esqueça lugarzinho pequeno para os tobatinha aí ó então vamos andar a entradinha top né pesada ali que legal um relevo leve um relevinho leve aqui ó e a construções de pedra né típicas aí da França né casas antigas e já praticamente estamos saindo fora da cidade e tem pedestre em trânsito e fora da cidade não fora do mapa né o mapa ele é pequeno aqui já é fim do mapa né ó já vim do mapa é fim de mundo legal legal interessante essa essa foto aí para dar aquela disfarçada né e a gente vai jogar mais ou menos nessa altura então ó o que que a gente vai ver silhueta dos moros lá tá legal tá achou de bola serraria o trevinho bacana tem alguns sons diferentes aqui na no mapa bem legal um caiquinha aqui meio que abandonado aqui ó agora que viu ó caiquinha um boiando aí abandonado no meio da água e cadê o pescador nessas horas e olha que legal isso aqui ó legal essa sede aqui hein legal essa sede aqui hein olha aqui ó que show bacana essa sede também ó é muito legal ó o silhinho pequeno aqui ó e nas portas de de lata né de ferrujado inclusive legal cara bem top hein para fazendeiro pequeno isso aqui é show o riozinho cortando aqui também o riozinho que sobe e desce né e aqui acho que a loja de veículos simplesinha né meio abandonado o Bretagne agri agri-centre 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 e aqui atrás show de bola e não bem top pesada bem top se mapa aqui hein o outro caiquim perdido aqui foi a árvore que também caiu a mãe a árvore que também deu um ventinho aí caiu ali ó é legal top né pesada muito show não tá aí o mapa de hoje ó o Campo Bretão né Campo Bretão aqui tem umas construção um pouco mais alta né ó enfim mais serialista né Nossa Nossa fazenda é ali no meio e aquelas construção ali no meio ó e aqui tem uma banheira perdida vou tomar banho também que tem colisão será de e passei ó e tem colisão mesmo ó vamos tomar banho na banheira ali ó aí ó que legal show de bola então tá aí o mapa de hoje muito legal mapinha para a gente jogar com os tobatim em mapinha show para jogar com os tobatim ó muito top vamos subir aqui para gente ver nem precisa subir muito para ver o mapa inteiro né porque ele é bem pequenininho só isso aqui ó mas muito charmoso mapinha bonito beleza então vou ficando por aqui espero que tenham gostado do nosso conteúdo espero que você tenha gostado do mapa já deixa aquele like se inscreva no nosso canal para dar aquela posta lá para nós que eu vou ficando por aqui aquele abraço até o próximo vídeo fui